E o Tico Santa Cruz resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa. Ele pareceu bastante abalado. É verdade, pé de pano. Vamos ver o vídeo em que o Tico Santa Cruz se manifesta. Infelizmente eu vi num país que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa produzir e precisa de dinheiro. Mas a deputada Carla Zambelli ridicularizou ele. É verdade, pé de pano. Podemos ver em uma de suas redes sociais que a deputada Carla Zambelli disse o seguinte, abre aspas, infelizmente eu vivo num país que a gente precisa trabalhar, precisa produzir. Fecha aspas. Tico Santa Cruz, militante da esquerda. A Carla Zambelli detonou ele, pé de pano. E embaixo também falaram aqui, ó, o carteiro Reaça comentou. Tico Santa Cruz descobriu aos 40 anos que vivemos num país onde precisamos trabalhar. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Ótimo comentário, deixa o like pra ele. Sem pé de pano, eu vou deixar, né? Inclusive, já é o like 4935. Muitas pessoas gostaram aí do comentário do carteiro Reaça. E embaixo, o Thiago Vargas MS disse Agora chora, bebezão. Fã do bandido e canalha Lula, disse o Thiago Vargas MS. E o Cabo Júnior Amaral falou O bebezão descobriu com 40 anos que essa é a rotina do ser humano. Vamos dar uma olhada no que ele disse aqui de novo. Ele falou que infelizmente tem que trabalhar, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui de novo. Infelizmente, eu vi num país que a gente precisa trabalhar. De novo. Infelizmente, eu vi num país que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa produzir e precisa de dinheiro. Caramba, ele descobriu agora que a gente vive num país onde a gente precisa trabalhar, precisa de dinheiro, pé de pano. É, tem que trabalhar, né? Sim, pé de pano, tem que trabalhar. E aí tem gente que comentando, né? O Conrado Oficial falou Não, não precisa não, é só votar no PT e esperar a Lei Rouanet pra bancar tudo. Só que não acabou. Aí ele deixou aqui uma palavra mais forte, digamos assim, né? Com P. Aí eu deixei o like aqui, né? E aí o Mário fez oficial e falou Minizento Chorão. É, pessoal, parece que as pessoas não gostaram da declaração do Tico Santa Cruz. E ele aí levou respostas que perdeu o rumo de casa. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa declaração pra lá de desastrosa do Tico Santa Cruz? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz como o pé de pano disse. O pé de pano, ele não liga de ter que trabalhar. Ele trabalha aqui todos os dias, aqui no YouTube, né? Pé de pano, trazendo notícias, informação e diversão pra todo mundo. O pé de pano, ele gosta de trabalhar, né? Pé de pano. Sim, eu gosto de trabalhar, felizmente. Felizmente. É isso aí, né? Que bom que a gente pode trabalhar. Tem saúde. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus. E você que quiser assistir vídeo, comenta essa opinião. Valeu. Capum. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.